O que você acha desse jogo? Não, claro, é como eu falei, a torcida, todos os fãs do Busan, não só do Busan, mas da Coreia inteira, tem me ajudado muito, tem demonstrado o carinho por mim, seja uma foto, seja uma mensagem, o que quer que seja, então, eu fico muito feliz por tudo isso, não só eu como toda a minha família. Então, como eu falei, eu sou brasileiro, entendeu? Sou brasileiro, mas esse aqui é um país fantástico, a Coreia é um país fantástico, é um país que me acolheu muito bem, não só eu como minha família, então, eu gosto muito desse país, eu amo esse país, eu gosto muito da minha cidade de Busan também, então, quando o Brasil venceu aquele jogo, eu senti um pouco, porque, na verdade, eu queria que a Coreia ganhasse, é como eu falei para ele, entendeu? Ele falou, ah, o Brasil é muito bom, eu falei, ah, mas eu estava torcendo para a Coreia, eu queria que a Coreia ganhasse, entendeu? Mas, eu tenho um carinho enorme pelo Brasil e pela Coreia, então, eu amo esses dois países e vão estar sempre no meu coração. Eu acabei vendo, eu vi isso aí na internet, então, eu fico muito feliz pelo carinho que eles têm por mim, sempre, eu acabei vendo e fiquei muito feliz por ver isso aí. Nós, primeiro pelo canal do Goal TV, então, sempre demonstraram um carinho enorme por mim, porque, através daquela entrevista lá também, muitas pessoas me mandaram mensagem e eles deram a oportunidade de poder me entrevistar, de conversar um pouco com eles, saber um pouco da minha vida. E, para todos os fãs coreanos, os fãs de Busan, muito obrigado também pelo carinho de sempre, é uma coisa que eu levo na minha vida, é a gratidão, eu sou grato a tudo por eles, então, eu só tenho que demonstrar dentro de campo o meu carinho por eles, para tentar retribuir da melhor forma. É, definitivamente, não é divertido para ser suspensado no último jogo, o que significa muito, então, eu estava sentindo no stands com Taiwan, que também teve três carros, claro, então, eu estou nervoso por 90 minutos, e não é divertido, porque você quer estar lá e ajudar o time, e você não pode, então, é decepcionante, e vai levar um pouco de semanas, antes que eu estou feliz de novo. Não, não, eu acho que é ótimo que vocês vieram, então, sim, eu vou continuar, então, eu vou ter uma boa performance, espero que você seja o meu carinho. Uau, isso é uma boa pergunta, eu acho que a melhor memória para a equipe foi quando Bokyang jogou contra o Sol no free kick, eu estava muito feliz, então, para mim, eu acho que eu tinha um gol para Sidney, eu tinha um gol, onde eu usava o back-heel, e foi um momento muito especial para mim, porque eu nunca ganhei um gol assim, porque eu nunca ganhei um gol assim, porque eu nunca ganhei um gol como esse antes, o melhor jogo, eu tenho que pensar, nós jogamos muitos jogos essa temporada, eu acho que o Urawa, na Champions League, nós conseguimos ganhar 2-1 contra uma boa equipe, e eles tiveram um monte de apoio, e para mim, foi um jogo especial para que nós ganhamos. Eu só quero dizer para todos os fãs da Liga, e, claro, meus fãs dos fãs, continuem fazendo o que você está fazendo, e essa Liga vai mais e mais cada ano, a qualidade está melhor, os fãs estão performando bem, então, eu só quero dizer obrigado por todos os jogadores da K-League, para todos os apoios que apoiam cada e cada time. Eu não sei, eu não sei o que vai acontecer, isso é uma boa pergunta. Eu, definitivamente, preciso sentar com os representativos da Liga, nos próximos meses, e descobrir o que vai acontecer na próxima sessão. Realmente, a gente terminou muito bem, pela primeira vez na história do Daegu, a gente está em, ficamos em quinto lugar, play-offs na parte de cima, então, acho que a equipe toda está de parabéns, acho que agora é visar o que foi feito de bom e o de ruim, para o ano que vem voltar ainda mais forte. Realmente, faltou bem pouco para a gente poder passar de fase, para a gente poder deixar ainda a história do Daegu marcada, deixar o Daegu em uma situação melhor. Mas, eu acho que pela primeira vez disputando a Champions League, eu acho que a equipe foi bem, no meu modo de ver, a equipe está de parabéns e serve de lição para outras chances que tiver. Falar da gente é sempre mais complicado, prefiro que eles falam, mas, eu acho que esse ano, pela pontuação que eu fiz na K-League total, eu acho que dou nota 10 para mim. Eu quero dizer que, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, pelo apoio de sempre, pelo carinho que tem, principalmente comigo. Os torcedores desse ano fizeram uma festa muito grande e estão de parabéns. Espero que aí, nos próximos anos, possa crescer cada vez mais essa torcida e muito obrigado mesmo, muito obrigado por todo o carinho. T.C.S. OMANIDA! T.C.S. OMANIDA! 꿀TV 3행시 남기고, 손흥민, 이�ese성, 싸인 국대 유니폼 받자! 슈퍼손, 손흥민! 슈퍼손, 이�ese성, 구독자 오만 선물! 이�ese성, 싸인 국대 유니폼 받자! 슈퍼손, 손흥민! 슈퍼손, 이�ese성, 구독자 오만 선물!